No mesmo dia que a reportagem sobre a mobilização da categoria foi veiculada, procuramos a direção do Centro de Formação de Condutores de Cachoeira do Sul. Por telefone, o Pedro Rovani informou que o CFC não oferta o curso de motofretista há anos, exigido para o recadastramento, porque não existe demanda. Depois que ele viu na reportagem que cerca de 30 motoboys estão dispostos a fazer o curso para se regularizar, prometeu analisar a possibilidade. Mas para isso é necessário, segundo ele, que a autoridade de trânsito do município procure o centro e entregue a lista dos interessados. Algo que foi prometido na tarde de quinta-feira, quando os motoboys ocuparam a Prefeitura de Cachoeira do Sul para exigir que o prazo para o recadastramento fosse adiado. Isso foi cobrado pelo Ministério Público e a gente tem a obrigação de regularizar. Que bom que você esteja aqui, que pena que a gente não está tudo sentado na sala de reuniões, aqui a imprensa não estava antes, então a gente, infelizmente, a sala de reuniões está ocupada, queria poder sentar todo mundo e a gente conversar na boa, porque a nossa ideia, e eu estou falando com o vice-prefeito, é arrumar a situação, dar o prazo necessário para vocês, porque eu tenho certeza, todo mundo é pai e família aqui, ninguém quer andar em regular. O recadastramento é um compromisso da Prefeitura, firmado com o Ministério Público em fevereiro deste ano. Após a mobilização, o Poder Público se comprometeu em procurar o Ministério Público para estender o prazo. Vou fazer uma listagem dos que estão aqui, que têm interesse em fazer o curso, que ainda não têm, têm interesse em fazer o curso, e com essa listagem, aí o Rio Mar tem esse contato, conversar, ver qual é o prazo que você faria esse curso. E com esse prazo em mãos, a gente tem que negociar com o Ministério Público e tentar estender o prazo, sim, para comentar, para tentar estender um pouco o prazo, porque realmente, cobrar se o curso não é oferecido, não vai ter sentido. Segundo o diretor do CFC, Pedro Rovani, uma reunião foi marcada pelo Vilmar César, autoridade de trânsito de Cachora do Sul. Mas, segundo o Pedro, o Vilmar não compareceu e nem justificou a ausência. A Prefeitura tem conhecimento que existem 41 motoboys trabalhando. Os profissionais garantem que existem mais de 150 na cidade. Lembrando que os motoboys têm até o dia 6 de junho para comprovar sua regularidade. Conforme a Prefeitura, eles devem preencher uma ficha de recadastramento, entregar cópias de diversos documentos, inclusive da CNH, demonstrando atividade remunerada, cópia do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo em Vigência, na categoria Aluguel e Seguro DPVAT 2019 Quitado. Estes são alguns dos documentos obrigatórios. A lista completa está disponível no site do NTSU.